Cristo batizou João Foram todos batizados lá no Rio de Janeiro São João batizou Cristo, Cristo batizou o Rio Foram todos batizados lá no Rio de Janeiro Em São João batizou Cristo, Cristo batizou o Rio E foram todos batizados para o Rio de Janeiro E São João batizou o Cristo, Cristo batizou o João E foram todos batizados para o Rio de Janeiro O São João batizou o Cristo, Cristo batizou o João E foram todos batizados para o Rio de Janeiro O senhor João batiza o Cristo, o Cristo batizou O Senhor é o todo, o nós rastralo, o barulho de Deus O senhor João batiza o Cristo, o Cristo batizou